DJ Boy Diversificando o modelo de todas cores Atualizando entre marca e sabores Desprevenida eu nunca tô Agora fica fácil você me chamar de amor Porque se quer brisa você vai ter Mistura de aventura com um pouco de THC A base da rotina é transparência com meus trutas Sempre focado nas rimas e bem calmo na postura Porque, porque Um dia a dia e cada vez Um Rolex brilhante pra comemorar Atento eu tô a todo instante se quiser tentar Aumentar os alto-falantes se quiser me enxergar Um dia a dia e cada vez Um Rolex brilhante pra comemorar Atento eu tô a todo instante se quiser tentar Aumentar os alto-falantes se quiser me enxergar Olhando a gata passar Só no sapatinho Ouvindo o hit dos amigos Vendo ela desse lentinho Impressionante como a bunda dela desce Essa novinha é sete Se moscar ela te engana Te leva no sorriso Faz você gastar uma grana Pra ficar fodido Tô atento com as que quer o meu dinheiro Eu tô ligeiro com o Zé por vim Que fala da minha vida e não sai do mesmo lugar Quando eu tava duro louco não veio me ajudar A gente colhe o que planta O mal nunca vai prosperar Não vai Eu passei com a nave linda na quebrada Parece mentira eu mesmo não acreditava Sai bolão o plano, fico rico esse ano Se eu não ficasse novo eu ia morrer tentando DJ boy DJ boy Passa a visão Diversificando o modelo de todas cores Atualizando entre marca e sabores Desprevenida eu nunca tô Agora fica fácil você me chamar de amor Porque você quer brisa você vai ter Mistura de aventura com um pouco de THC A base da rotina é transparência com meus trutos Sempre focado nas rimas e bem calmo na postura Porque, porque Um dia a dia e cada vez Um Rolex brilhante pra comemorar Atento eu tô a todo instante se quiser tentar Aumentar os alto-falantes se quiser me enxergar Um dia a dia e cada vez Um Rolex brilhante pra comemorar Atento eu tô a todo instante se quiser tentar Aumentar os alto-falantes se quiser me enxergar Olhando a gata passar só no sapatinho Ouvindo o hit dos amigos vendo ela desse lentinho Impressionante como a bunda dela desce Essa novinha é 7 Se buscar ela te engana Te leva no sorriso Faz você gastar uma grana Vai ficar fodido Tô atento com as que quer o meu dinheiro Eu tô ligeiro com o Zé por vim Que fala da minha vida e não sai do mesmo lugar Quando eu tava duro louco Não veio me ajudar A gente colhe o que planta O mal nunca vai prosperar Não vai Eu passei com a nave linda na quebrada Parece mentira Eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano Ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo Eu ia morrer tentando Eu passei com a nave linda na quebrada Parece mentira Eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano Ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo Eu ia morrer tentando